É o cara incumbido de bater a falta, seis jogadores do time catarinense na área. Tem o Kleber, a bola alta, passa e reti! Gol! O Túlio Dinamo, da Chapecoense! Oito minutos de um primeiro tempo em que a bola parada vai resolvendo o jogo. Quatro minutos depois do gol do Libertar, Túlio Dinamo marca pela primeira vez com a camisa da Chapecoense e empata o placar em Chapecó, 1x1! Aí veio mais uma decisão pensada com muita calma pelo trio de arbitragem. O Túlio Dinamo mandou a bola para a rede. O bandeirinha indicou que o gol deveria ser anulado. O juiz foi lá conversar com ele e eles chegaram à conclusão de que o gol valeu, sim. No segundo tempo, Túlio Dinamo fez o terceiro. E aí mais uma confusão envolvendo a arbitragem. O árbitro demorou para validar o gol porque o auxiliar Ivan Carlos Bon levantou a bandeira sinalando impedimento. Mas em seguida o árbitro confirmou o gol. O Malo balançou a rede de cabeça. O bandeira anulou com impedimento. Mas o árbitro confirmou o gol. Foi aí que entrou em ação o homem dos dois gols de Chapecó. Gol! Túlio Dinamo. O Túlio Dinamo fez dois gols e empatou a partida. Na cobrança, Túlio Dinamo descontou. Gol! A Chape estava mais viva do que nunca no confronto. Até que o empate veio. De novo, Túlio Dinamo. Gol! Atrapalhando ali na marcação, Wellington Silva desarmado. Ainda tentou a falta, não conseguiu. A Chapecoense vem. Cruzamento na grande área e o desvio lá dentro. Gol! Gol da Chapecoense. Da Chapecoense. E Túlio Dinamo mergulhando no peixinho para empatar o jogo aos 29 minutos desse primeiro tempo. Com muita chuva ainda no Maracanã. Está aí a torcida da Chapecoense fazendo a festa. Tudo igual. Tudo igual no placar. De novo, lance lá pela ponta. Na falha do Wellington Silva. E aí mergulha na entrada da pequenária. Túlio Dinamo. Para empatar a partida no Maracanã. Está aí quem fez para você. Túlio Dinamo. Um para o Fluminense. Um para a Chapecoense. Pouco mais de 30 segundos. Túlio Dinamo, de cabeça, descontou. Gol! Na frente da grande área. Ficou atrás agora para o Reinaldo. Limpou. De volta para o Rossi. Na boa cruzamento. Levantou pelo alto. Tocou. Túlio! Gol! Da Chapecoense. Túlio Dinamo. Ele entrou no intervalo para resolver. Colocou a cabeça na bola. E resolveu. Oito minutos. Segundo tempo de partida. Vibra a torcida da Chape. Túlio Dinamo. Camisa 19. Olha de novo aí. Subiu muito bem. Subiu no meio dos zagueiros. Tocou sem chance para o goleiro Rodolfo. Sai na frente a Chape. Um para a Chapecoense. Zero para o Almirante Barroso. E para cima. Osman cruzou na cabeça do Túlio de Melo, que não desperdiçou. A bela jogada do Osman, Túlio de Melo abriu o placar para a Chape. Um a zero sobre um Criciúma que também pensava em outro torneio. Cantou e cobrado. Bola para a área. Cabeçada para o gol! Túlio de Melo. Minutos do segundo tempo. Túlio de Melo, seis a zero. Logo depois, cruzamento na área e Túlio de Melo deixou tudo igual. Depois o Túlio de Melo apareceu ali na pequena área para completar. 2 a 2. E aos 40... Apegiroto cruzou e Túlio de Melo mandou para a rede. Túlio de Melo, que já foi atacante do Sandro Palauro. 2 a 0. É campeão. A gente sabe de tudo que aconteceu. A gente sabe que representa essa taça para a gente, em homenagem ao nosso presidente Sandro Palauro. Acho que também homenageia todos aqueles que estavam no avião. Esse título é realmente uma homenagem a eles. Que eles construíram isso tudo aqui. E nós demos continuidade com muita humildade. E graças a Deus hoje demos o nosso primeiro passo para o nosso objetivo. A taça tem um valor muito importante para a gente, por tudo o que representou e representa o Sandro Palauro para esse clube. Não só ele, mas também toda a diretoria que não está mais aqui entre nós. Mas o segundo gol sairia dessa alteração aí. Túlio de Melo, que havia acabado de entrar na partida, recebeu de Giroto e bateu para ampliar o placar. Júnior. Aí, Guzman Júnior. Tenta o levantamento na área. Vai sobrar com Túlio de Melo. Gol! Túlio de Melo. O Túlio já foi lá para a área. Olha o levantamento procurando o Túlio. De cabeça, bonito! Gol! É da Chapecoense. Túlio de Melo acabou de entrar. Sai na frente a Chapecoense. Túlio de Melo, um Chapecoense. Olha a cambalhota. Zero para o São Paulo. Porque ontem, sabe quem apareceu de novo? Cruzamento do Reinaldo e no escanteio, ele. O oportunista, o das cambalhotas, Túlio de Melo. Do jeitinho que foi em 2015, um a zero, resultado igual ao da Argentina e disputa de pênalti. A decisão foi para os pênaltis, porque no tempo normal a Chape devolveu o placar do jogo de ida. Um a zero, gol do Túlio de Melo. Voltando ainda mais no tempo, impossível não recordar que na mesma baliza do gol do Túlio. Bola do Túlio de Melo, de cabeça, um a zero. Na França, está aí o gol do Túlio de Melo. Mas a Chape acabou perdendo. Gol do Túlio de Melo, você vai ver aí, ó. Mas acaba... O Túlio de Melo abriu o placar aos 14 do primeiro tempo. Ezinho do jogo, desandou de vez. Vai de Tompaulista. Túlio vai bater para o gol, bateu! Gol! É da Chapecoense, Túlio de Melo. Todo mundo foi utilizado, jogadores jogando, às vezes, três partidas consecutivas. E isso tornou o nosso grupo mais experiente. E também mais unido. Usamos realmente cada minuto do jogo. A Chapecoense está com a cobrança com o canteiro. Sem a bola por cima, o toque de cabeça! Gol! Túlio de Melo, da Chapecoense! Aos 38 minutos, a Chapecoense insistiu. O Túlio de Melo tentou várias vezes pelo alto. Essa o Fábio não conseguiu pegar. Testou forte. Muito forte o Túlio de Melo. De frente para o Fábio. O Fábio ainda tentou chegar na bola. A bola balança, a rede. Chapecoense diminui. O objetivo principal do nosso time, que era se manter na Série A, está feito. E eu queria aproveitar e dedicar essa permanência aí a todos os familiares daqueles que se foram. A cabeçada do Túlio de Melo, que o Mancini já comemorou inúmeras vezes esse ano, ontem foi contra ele. Dois a um, virada da Chapecoense. Da Chapecoense, Túlio de Melo! Tem objetivos aí para frente também. Vamos tentar alguma coisa de maior aí. Vai para a bola, Reinaldo arriscou, chutou no canto, defendeu, tocou de cabeça! Gol! Da Chapecoense, Túlio de Melo! Uma pancada no canto, o Fernando Miguel foi para a bola! E aí ela sobra para Túlio de Melo, chega de cabeça! Vira, virou a Chapecoense, 32 minutos, segundo tempo de jogo! Dois a Chapecoense, um... Contra o Atlético, aliás, primeiro rebaixado da Série A. Está aí o primeiro gol, marcado pelo Túlio de Melo. Cobrança de escanteio do Reinaldo, cabeçada do atacante. E a gente vai ver o empate já... Mínio do canteiros, uma cavadinha para colocar na área. Túlio de Melo, Túlio de Melo, toque de cabeça! Gol! Gol da Chapecoense! Interino, então teve muita mudança, aquela história, né? Foram arrumando o carro, trocando o pneu com o carro andando, porque depois de tudo que aconteceu, teve que passar por uma reformulação num período muito curto, sereto. Então tem que celebrar esse momento, essa conquista da Chapecoense, com esse gol aí no finalzinho, nos acréscimos do Túlio de Melo. Gol importantíssimo! Últimos 30 segundos, últimos 30 segundos, preparou o Reinaldo, jogou para dentro da área, corta a zaga! Volta com o Nath, o Nath vai tocar de cabeça, só tem o canteiros, tranquilinho por ali, preparou o canteiros por cima, vai fazer, Túlio apodir, Túlio, gol! Gol, 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 gol! Gol, o meu coração transporta de felicidade, Túlio, Túlio de Melo, um ano depois, a Chapecoense chega! É o gol da Prelibertadores! Um gol extremamente importante! Extravasi, chore, Rafael! Como tem que ser na luta, na força, na gaga! Oitavo lugar para o Verdão, Rafa! Túlio de Melo com a Podi, fazem o gol! Transportam nossos corações de felicidade! Seja bem-vindo, Libertadores!